A gente gosta, né? A gente gosta, né? E o público também gosta. Aí, o público gosta. Indo para o bodybuilding, o nível foi subindo, agora você tem umas concorrentes, Maureen, Laura Lee, etc. Que concorrente você vê, assim, vamos dizer, com respeito. Você olha e fala assim, é uma atleta que está ao meu nível, que eu posso bater, ou realmente ela tem um nível muito elevado e eu tenho que superar isso? Olha, acredito que o Top 5 vai mudar esse ano, espero, né? Porque eu quero voltar ali, vai mudar. Mas acredito que vai ter várias mudanças, porque teve muitos nomes novos esse ano, e vem sendo alguns campeonatos importantes. só que duas atletas que eu... Tem a Maureen, que é a atual campeã olímpia, só que a Maureen no Arnold perdeu. Ela ganhou o Olympia e perdeu esse ano no Arnold. Então, aí você já fica meio assim, quem ganhou foi a Laura Lee. Só que a Laura Lee, ela já está muito diferente nessa preparação. Então, a gente não sabe o que esperar também, mas a Laura Lee, ela sempre surpreende. Ela é uma atleta muito boa. Ela é maravilhosa, né? Eu acompanho ela. E outra, que é um nome novo, que ganhou ali Pittsburgh, New York e a Aimee, que também é uma atleta muito boa e que vem muito bem, porque o nome é forte, porque ela ganhou Pittsburgh e New York, que são duas competições importantes ali, abertas. Tem a Jennifer Dory. A Jennifer Dory também. A Jennifer Dory, que ficou ano passado... Em que posição ela ficou? Em segundo. Só que esse ano ela ficou em terceiro no Arnold. Tipo, ano passado, a Laura Lee tinha ficado em quarto, quinto, a Maureen ganhou e a Dory em segundo. Esse ano, a Laura Lee ganhou, a Maureen em segundo e a Dory em terceiro. Então, tipo, mudou muito, entendeu? Do Olympia para o Arnold, por exemplo. A pressão de você ir para um Arnold depois de ganhar um Olympia é enorme. Para mim foi a preparação mais difícil. Eu falo que, quando me chamaram, foi muito emocionante ganhar o Olympia, mas quando me chamaram como campeã do Arnold, foi tipo... Um alívio. Porque eu me preparei, foi a preparação toda assim, por que você está indo? Por que você está indo? Você é o único que tem tudo a perder. E eu... Nossa, é horrível. A pressão. A pressão. Foi pós-ganhar o Olympia, certo? É. Foi pós-ganhar o Olympia. A pressão é muito maior ali. Você ganhou o Olympia, foi ganhar o Arnold. Foi ganhar o Arnold. Mas o Arnold foi... Eu lembro que depois das prévias, eu chorei muito, porque eu pensei que eu tinha perdido. E eu falei, não, não era para ter vindo. E aí depois, quando saiu o resultado, eu vi que eu tinha ganhado nas prévias e nas sinais. Aí eu... Besta, sofrendo antes. Aí tudo bem. Pressão, né? Pressão. Você tem uma boa relação com as biquínis todas ou você é mais reservada? Não, eu tenho uma boa relação assim. É que eu sou quieta, eu sou na minha. Se a pessoa não fala comigo, eu não falo. Eu fico quieta, assim. Mas eu... Eu tenho uma boa relação com todo mundo, assim. A gente... Tem alguma que você é mais amiga? Que você conversa mais? Zero. Tinha. A Laura ali. A gente conversava muito, a Laura ali. Ok. Mas aí, quando eu fui para o James, ela me bloqueou. Oi? Aí todo mundo mandou mensagem. Por que você parou de seguir a Laura? Gente, eu não parei de seguir. Ela me bloqueou, ué. Aí eu acho que paro de seguir sozinha. Mas é uma atleta que eu gosto, que eu admiro e que eu acho ela uma atleta excelente. Ela sempre surpreende. A família dela também... A gente sempre... Tinha uma relação boa. Os pais dela sempre iam conversar comigo e tudo. Aí quando eu fui para o James, ela me bloqueou. Mas ela é atleta dele? É ex-atleta dele. Ah, ex. Ah, entendi. Mas ela teve vários problemas com todas as atletas. Com várias. Praticamente. Sério? Com muitas atletas. Muito. Mas é que assim, quando eu saí do Olimpia, o ano passado, todos os anos quando eu saí, ela era a única que mandava mensagem. Tipo, mandava para conversar. E para mim foi um choque na hora que eu vi, porque eu falei, era a pessoa que eu mais conversava assim. Nunca conversei muito, mas não falo amiga. Amiga eu não tenho nenhuma. Amiga para mim é só minha irmã. mas ali, tipo, era a pessoa que tinha mais afinidade, que a gente conversava, gravava às vezes junto. E aí quando eu fui bloqueada, eu fiquei... Tá bom, né? Bora seguir aqui. Ela teve briga com o James também. Teve. Briga com ele. O de Boy News. Mas tipo assim, não é Isa, entendeu? Aí é deles. Eu não bloquearia uma pessoa porque ela teve uma briga com o meu treinador, por exemplo, o meu ex-treinador. Eu acho que, sei lá. Mas isso vai de cada um. E olha que eu não ligo para a categoria, mas eu gosto de estudar, eu gosto de saber o que está acontecendo. Você gosta da sofoca, né? Eu não ligo para a categoria, mas eu gosto. Estou no game, meu. Eu tenho que saber o que está acontecendo. Eu tenho que saber o que está acontecendo.